Mas é um trágico! Eu sou fome de vida, mas queremos ser mais Do lado da cidade até a terra do país Vai de rua, voa, viado, mas queremos estar do seu lado Nós estamos falando que não há ninguém Pris, que eu não achei que eu sei Nós temos uma baró, que é carinha Nós vamos lá bem, a brindadinha Eu vou alugar nessa linha Nós vamos chacoalhar essa aldeia Luz, que eu não achei a provisão Nós vamos colocarmos com rádio Eu vou alugar na cidade Oh, é unidade, eu não achei a provisão Tirau com rádio Histórico e gravao Luz, que eu não achei a provisão Eu vou alugar na cidade Nossa unidade da será Ah! Oh, é norue! Kona Grava! stain Ouuuh A cor que você não vai se deslocar Eu tô a melhor que no bar Não adianta nem no chuteza Se a gente aproximar, a gente vai gritar A gente tá morrendo com a naela E o Almeida eu venho atalhar Não adianta nem no chuteza Pode ser que você ache percoceza Não adianta nem no chuteza Não adianta nem no chuteza Toda a gente tem a cor de recolhidado A gente pode se deslocar Não adianta nem no chuteza Puxa na sua hora, puxa na maia Saia do chuteza Não vou correr na malha agora Não vou correr na de sua praia É, vamos Puxa na maia Puxa na maia Sai do chuteza Não vou correr na maia agora Não vou correr na de sua praia É, vamos Oh, oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.